Enquanto o Silvio está internado, Patrícia Abravanel está aproveitando um final de semana com a família, o marido e os três filhos, os dois meninos e a menininha lá, certo? Pois bem, em meio a toda a internação, ela apareceu num liate ao lado do Fábio Faria, do Cenor, Jane e Pedro. Cenor é o mais novo, inclusive em homenagem ao próprio pai, tá? O nome Cenor. E ainda compareceu a um casamento. Quem compartilhou os momentos em família foi o ex-ministro das comunicações que mostrou a mulher despreocupada e se divertindo com as crianças. Nos registros publicados nos histórios do Instagram, a Patrícia ainda anda de jet ski com os pequenos, enquanto o Fábio mostra suas habilidades na pesca. As fotos e vídeos são permeadas de sorriso que demonstram despreocupação. Fontes ouvidas pelo Notícias da TV afirmaram que o hospital Albert Einstein prefere manter pacientes idosos em observação, principalmente os que receberam diagnóstico de H1N1 como Silvio Santos. Ele chegou a ser internado no mês passado por conta da doença. Então, gente, aqui nós temos duas informações que a gente pode observar, tá? A primeira, na verdade são três. A primeira é que se ela está despreocupada, é porque existe um indício de que o Patrício está bem. do que o Silvio está bem, Patrícia é ótimo, do que o Silvio está bem, certo? Se ela está demonstrando essa despreocupação. O segundo indício, esse é mais cruel, demonstra que ela não está nem aí, né? Porque talvez ela tenha na cabeça dela a seguinte informação. Meu pai é idoso, meu pai está com 94 anos, vai fazer 94 anos, não tem muito o que a gente fazer. A gente só tem que esperar. É uma outra interpretação dessa imagem. E o terceiro ponto que eu observo aqui é que essa foto, a foto do meio ali da Patrícia, não já disse que com a menina, né? Com a filha, está embaçada, né? Porque ele não limpou a lente antes de fazer a foto, né? Então são esses três pontos aí que eu tinha para comentar. Eu acho cruel a gente falar que ela não está nem aí. Mas ao mesmo tempo, se a gente parar para pensar, o que os filhos fariam, sempre tem um filho que vai ficar no hospital, junto com o pai. Uma família, como uma família grande, sempre vai ter aquele filho que vai ficar com o pai, que é mais apegado e tal. No caso específico, eu acho que não é nem os filhos que estão lá com o Silvio. É a Iris, a esposa. Eu acho que é a Iris Abravanel que está lá com o Silvio. E as filhas e os filhos estão vivendo a vida. Acho que a gente julga muito porque é a Patrícia e ela tem um histórico. Mas a gente precisa lembrar que em outras famílias o mesmo acontece, né? Em outras famílias as pessoas também fazem esse tipo de coisa. Vão vivendo a vida normal enquanto um parente, um avô, um pai, alguma coisa assim, está hospitalizado. Eu acho pesado julgar dessa forma. Mas eu prefiro interpretar que ele está bem e por isso que ela está despreocupada. Tá? É o que eu acho. Porque assim, as pessoas têm uma coisa de pensar assim, a pessoa tem que parar de viver porque tem alguém hospitalizado. Não, se tem alguém lá com a pessoa, as outras podem continuar vivendo. Agora, é de péssimo o Tom postar uma foto dessa dentro desse contexto sabendo que a gente está falando de pessoas públicas. Tanto da Patrícia quanto do próprio pai dela. Então, foi de péssimo Tom o que o Fábio Faria fez, né? De ter postado essa foto. Eu achei que podia segurar essa foto para postar semana que vem, por exemplo. Para que ter que postar agora, né? Dentro do contexto que a gente está vendo. Então, é isso. Sun Star! É a minha opinião. Qual que é a sua, viu? Coloca aí para mim nos comentários que eu quero saber. Deixa o seu like. Quebrar comigo. O que é quebrar comigo?